Então, pessoal, essa aí foi a Run do Urso, nosso querido Beer Type. Como ele mesmo falou, ele retorna amanhã num co-op de Goof Troop com o próprio Nart. Às 14h45, tranquilo? Batemos aqui os incentivos. Então, o próximo incentivo a ser batido é The Legend of Zelda A Link to the Past, onde o Tissot vai habilitar o One Hit KO. Pra isso, faltam apenas R$ 272,78 de doação. E essa doação NGR vai pra onde? Ela vai diretamente para Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização internacional, não governamental e sem fins lucrativos, que oferece ajuda médica e humanitária a populações em situações de emergência, em casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social. A nossa próxima run é a tão esperada Sunset Riders, que agora é a Pacifist, ou Pacifist Percent, onde o nosso querido Yuri Salgadim não vai poder sequer dar um tiro durante as fases. Fique aí um pouquinho, já voltamos. Música 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 Boa tarde galera tudo bem com vocês então todo mundo aí preparado para nossa run de Sunset Riders o nosso grandioso Yuri Salgadim essa run deu uma alterada Música 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 O Yuri não vai poder dar nem um tiro nem jogar bombas durante as fases Música E o Sunset Riders é dominado pelos brasileiros onde o Thug tem WR em todas as dificuldades do Beat the Game Já o Yuri Salgadinho tem o recorde mundial no Pacifist, com 20 minutos e 28 segundos, há 18 dias atrás. Será que a gente consegue bater aqui na Brat? Então com vocês, eu deixo aí pra brilhar, pra trazer o melhor da speedrun de Sunset Riders, nosso grandioso Yuri Salgadinho. Com 171 runs únicas, recordista mundial em jogos como Capitão Comando, Goal Patrol, Super Bomberman 3, Universal Soldiers, Pit Fight. E nessa categoria que vocês vão deliciar, deleitar nesse exato momento. É com você Yuri Salgadinho, brilha! Obrigado Ritz. Hã? Alguém me chamou? Não né? Tá, acho que estamos ao vivo então. Salve guys, sou o Yuri Salgadinho, vou estar aqui apresentando então o Sunset Riders com uma categoria nova, né? Uma coisa que, foi até uma ideia assim que eu tive, e acabei criando aqui a ideia de pacifist nesse jogo. Então basicamente, como o Ritz falou aqui, eu não vou poder atirar nem jogar bombas ali durante as fases. Só as boss fights que serão normais ali, até pra gente ter progressão do jogo. Mas é uma coisa que vai trazer uma dinâmica diferente aqui, pro Sunset Riders que a gente conhece bem, né? É bem um desafio, essa possibilidade de a gente conseguir passar sem atirar. A gente vai jogar aqui no modo normal. E a gente vai tentar utilizar o que o jogo dá pra gente aqui, que são 4 vidas e 4 continues. O jogo é bem perigoso, tá? Tem um risco aí da gente não conseguir, mas eu vou tentar aqui trazer a conclusão aqui dessa run pra vocês. Espero que dê tudo certo aqui. O tempo começa aqui quando eu selecionar o personagem, a gente vai jogar com o Cormano. Tá tudo certo aí? Podemos começar? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Let's go! Let's go! Aqui a gente só vai usar os pulinhos e os dashes, né? Nesse jogo. Então a gente utiliza aqui da situação em que os inimigos não causam dano. A gente não tem uma hitbox com eles, né? Então a gente só tem que mesmo que desviar dos tiros e passar por eles enquanto a tela se move devagar. A tela não corre mais rápido que isso. Não tem uma forma de fazer com que a tela corra mais rápido que isso. Então a gente vai setar alguma movimentação aqui específica pra gente ir desviando dos inimigos. E tudo isso sem atirar. Então alguns inimigos vão ficar na nossa tela atirando. A gente vai tentar posicionar. Ele sempre mira na minha direção atual. Então eu vou tentar fazer uns pulos, algumas coisas em específico pra poder, no timing dele atirar, ele atirar pra um lado que facilite aqui pra não cobrir o meu caminho, né? E muito cuidado com esse cara da faquinha que ele fica perseguindo direto aqui. A gente vai pegar uns itens aqui que dá um pequeno iframe. Hum, acabei morrendo aqui. A cara da faquinha. Com isso a gente vai ter que fazer esse boss aqui sem upgrade, então. Tá, duas facadas. O ideal aqui é eu conseguir conservar um pouco mais de continues pra umas fases mais à frente que vão ser um pouco mais difíceis, né? Até porque o backup desse jogo, né? Quando eu cometo algum erro como esse de morrer, eu acabo tendo muita dificuldade de contornar a situação. Dependendo de onde eu morra, pode ser que eu morra várias em sequência e perca o meu continue. E aí a gente vai ter que iniciar de novo. Então vamos lá, primeiro boss. A gente vai ter que machar legal aqui porque a gente perdeu o nosso upgrade de autofire, né? Muito cuidado aqui. Aqui a gente já consegue causar dano no boss, mesmo sem derrubar os dois barris. Mas eu vou preferir acertar os dois aqui, né? Que já abre um leque maior aqui de espaço pra eu atirar. E beleza, primeiro boss a gente conseguiu fazer tranquilo. A gente perdeu um tempinho por não ter o autofire, né? Esse jogo aqui ele executa os bosses bem rapidinho se a gente tiver o upgrade dourado, né? O tirinho rosa. Porque basta a gente deixar apertado aqui e o personagem ele atira constantemente. Mais tranquilo. Posso dar um recadinho na transição, Yuri? Pode sim. O Chrome fez uma doação de 5 reais e deu um pinguim pra você. Pinguim. Famoso pinguim. Tamo junto, Chrome. Vou precisar do pinguim pra dar sorte. Essa fase aqui também tem uma dinâmica legal, né? Normalmente a gente atira nesses carinhas que passam a cavalo aqui e o cara que joga as madeiras aqui no nosso caminho. A gente já faz isso logo assim que possível pra gente já liberar o caminho, né? Mas a gente vai ter que ficar contornando aqui os tiros e aqui já foi uma morte, né? Acabou fechando o caminho em cima e embaixo. Ah, beleza. A gente tem uma vida ainda. Um tiro pra lá, outro tiro pra cá. A gente vai conduzindo aqui os inimigos pra atirar numa direção pra gente conseguir desviar. Infelizmente nessa fase aqui não tem um momento aqui que eu vou conseguir pegar um upgrade de volta. Então a gente vai manter aqui o tirinho normal, o tirinho do meshing aqui. Pra gente fazer o próximo boss. E o ideal aqui é eu realmente não morrer, senão eu tenho que fazer essa fase tudo de novo. Aqui essa é a mesma dinâmica. Muito cuidado aqui, a gente utiliza a movimentação do cavalo aqui. Indo pra trás aqui, ele vai mais rápido, né? Indo contra a direção aqui do... Nossa, isso aqui foi perigoso. Indo contra aqui o trem, né? E a gente dá uns pulinhos aqui de vez em quando pra poder baitar o tirinho pra ficar fora do... Fora da minha reta, né? Aqui já começa a ficar perigoso. Passei, eu acho. Se eu pularse ali eu acho que dava ruim. Só falta mais esses e... Beleza. Vamos pro boss 2, então? Esse é mais conhecido aí como seu Madruga, né? E aí lembrando, né? O pacifist ele acaba assim que a gente chega no boss, então... Fica liberado aqui da gente matar os capangas, né? Aqui eu tenho que esperar aqui o momento que ele fica vulnerável pra poder atirar nele. Se a gente tivesse o upgrade de tiro rápido aqui, a gente conseguia matar ele... Em... Dois ou três ciclos aqui, a gente até atirou bem rápido. Beleza. Acho que foram quatro ciclos, né? De momento ali que ele ficou vulnerável. Ele tem pouquinho HP, diferente do primeiro boss. O primeiro boss ele tem uns barris na frente, então a gente tem que quebrar os barris pra depois causar dano no boss. Aí tem a impressão de que ele é muito mais... Ele tem muito mais HP, mas a vida deles, se eu não me engano, são a mesma. E temos o bônus stage, né? Na N% a gente não mata ninguém aqui no bônus stage, porque dá uma pontuação no final, né? Vai somar uma pontuação aqui pra gente e acaba que dar essa pontuação é lento. E no pacifista a gente não atira porque não pode. Então, junto útil com agradável. E se quiser mandar um recado aí, Ritz, é contigo. No momento ainda não temos nenhuma doação, mas o host tem uma curiosidade. Já que a gente tá no modo pacifista, Yuri, por que que você selecionou o Cormando e não, por exemplo, o Steve? Ele é mais rápido, hit-pop, alguma coisa do tipo? Por enquanto eu só treinei com o Cormando. Não sei se ele é o melhor personagem, mas ele é o mais estiloso, então eu fui nele, né? A gente tem quatro personagens, sendo que dois utilizam o cano serrado ali, né? O espingarda. E os outros dois utilizam o revólver, né? Que aí tem o tiro single target ali e tem o tiro espalhado. E tem uma leve diferença entre eles, que é o segundo projeto, quando você tem o tiro dourado, né? Um vai um pouco mais... A direção dele vai um pouquinho, assim, muito levemente, pra... Que é distante do outro, né? Mas acaba que o próprio Cormando, ele tem a possibilidade de fazer uns setups pra kill de bosses, né? Que o Bob não consegue. E aqui, terceira fase, então, aqui já começa a ficar mais complicado. Aqui eu acho que eu vou preferir perder essa vida. Já vou perder essa vida, porque logo à frente a gente ia ter uma parte perigosa, que possivelmente a gente vai perder vida. Então, mais uma vez, o Homem de Cormando. Um continue foi utilizado. Agora vamos tentar iniciar certinho. Eu preciso muito adiantar a posição do meu personagem, chegando pra frente aqui. Então, à medida que o meu personagem dá pulos e dashes, ele vai chegando mais pra frente da tela, como vocês podem ver, já tô bem no cantinho do lado direito da tela aqui. Apesar da tela não correr mais rápido. Mas essa posição aqui, você precisa... Opa! Aqui é impossível. Aqui eu tive o azar. Apareceu o spawn de inimigos ali no meio. Surgiram os dois. A gente tem a chance ali de alguns inimigos não os spawnarem. O que facilita bastante o processo, mas... Ali surgiram todos, né? Então eu tive que gastar essa vida mesmo. E aqui a gente pega esse item pra pegar uns iframes. Vamos fazer o backup aqui, que aqui tem o upgrade. Vamos passar por cima. Toda vez que a gente pula pro lado de fora da tela ali, no momento alto que a gente tem ali, a gente consegue ficar invulnerável. Meio que a... A bala fora da tela não te acerta, né? Então quando você pula pro lado de fora do jogo, você meio que pega uma invulnerabilidadezinha ali. A gente usa essas vezes. E como eu consegui trazer os dois upgrades aqui, dá pra gente fazer a quick kill nesse boss. Daria, né? Meu dash não pegou. Ali tem uma posição específica. Vou ter que fazer ele casualzinho mesmo. Tem uma posição específica ali que basta dar um dash. Que a gente conseguiria matar. Mas peraí, vamos me concentrar aqui. Se eu perder essa vida aqui de novo, vai ser complicado. A última vida. Vou ter que focar aqui nos capangas, infelizmente. Esse jogo casual é difícil, né? Olha lá. Agora vai parar de surgir capanga e a gente foca o boss. A gente vai perder um tempinho aqui. Infelizmente, ok. Agora acho que ele morre agora. Beleza. Provavelmente a gente vai ter que gastar o segundo continue, porque essa boss fight deu um problema. Mas vamos lá. A gente vai ganhar 30 mil pontos. Próxima vida só nos 50 mil pontos. É bom saber a pontuação também pra saber quando é que a gente vai ganhar vida. A gente ganha uma vida aqui nos 50 mil pontos. Depois ganha outra vida nos 100 mil pontos. E aí a próxima, a terceira vida só nos 250 mil. Essa daí já fica bem distante. Mas dá esse equilíbrio também por conta da pontuação que cada boss dá, né? Então começa a ser bem crescente. Não daria muita vida ali por boss. Próxima agora vale 40 mil. Smith Bross. Vamos tentar aqui fazer a Quill dele. A Quick Kill não vai dar pra fazer. A gente precisaria do Auto Fire. Aqui a gente tem uma forma safe de fazer que eu preciso matar o carinha da esquerda que atira essa bomba. Então eu vou baitar aqui a bomba pra um lado e atirar nele até ele morrer. Beleza. E agora esse cara aqui eu vou ficar pendurado aqui que não tem como ele me acertar. A bomba dele não estoura causando dano pra cima. Ele só fica no chão. Então aqui é a forma fácil aqui de fazer esse boss. Com isso a gente vai ganhar uma vidinha. E a gente vai poder fazer uma tentativa aí na próxima fase. Temos tempo, Yuri. Na transição? Temos tempo. Pode mandar. Então. O Blamo fez uma doação de R$ 125,00. E tinha um questionante de Yuri. Comentário que o París tivesse que chegar pra rua anterior do Salga. Se existe o Final Fight 3. Então significa que os outros dois não foram pra um final assim? A luta final 1, 2 e 3 é complicado. E Blamo fez outra sequência de doações. Com R$ 126,00 agora. Esse 3k aí. Sai dessa run ou não? No momento estamos com R$ 2.983,22 acumulados para médicos em fronteira. Bota fé aí que a gente chega lá, hein? Brigadão, Blamo, mais uma vez aí. Nossa, eu acabei morrendo. Brigadão, Blamo, pelo apoio. Esse continua, eu acho que já vai de base, né? Opa, não morri. Ok. Essa parte aqui é a parte preocupante. Não foi possível. Aqui eu preciso, daquele detalhezinho que eu mencionei mais cedo, né? Eu preciso da minha posição adiantada aqui na tela. Pra gente conseguir setar certinho aqui o estilo dos capangas aqui. Pra cima e pros outros lados e tudo mais. Vou tentar executar aqui novamente. Segundo a tentativa, né? Segundo continue utilizado. A gente pega os iframes aqui desse item. Agora sim, consegui fazer essa primeira parte. Fiquei adiantado. Vamo baitando aqui o tirinho dos carinha pra cima. Cuidado com o cara da faquinha que vai ficar me acompanhando aqui. Ok. Essa parte... Nossa, essa parte aqui eu preciso da sorte de não spawnar os quatro personagens. Senão a gente vai ter que andar aqui perdendo vida. E como vocês podem ver, é muito pouco iframe. Então eu dou um passo, acabou os iframes e eu vou morrer no meio daqueles personagens. Então beleza, gastamos duas vidas ali pra passar. Aquela ali é a parte mais preocupante dessa fase. Então a gente pega os upgrades. E vamos já diretamente pro boss. Essa fase é bem curtinha. E esse boss aqui também tem um macetinho logo na posição de spawn dele. Se a gente encostar aqui, o nosso tiro pega nele. Mesmo ele tentando defender com o escudo. Opa! Calmou! A gente torce, na verdade, que ele fique parado naquela posição. Mas ele pode decidir pular pra outra posição. Foi o que aconteceu. Ok. Deu pra concluir. Ali tem que ser rápido. Assim que ele puxar o chicote ali, ou assim que ele der o pulo, às vezes ele pula em cima logo. E já dá o chicote. Aí pode ser um problema. 50 mil. Aqui a gente leva uma vidinha. É o valor certinho de uma vida. Ok. E mais um bônus stage, né? Mais um momento pra você, Ritz. Que a gente vai só aguardar. Falando em Hit Kills. Quem também pode aplicar e habilitar a opção de One Hit KO é o Tso. Na run de The Legend of Zelda Link to the Past. É o nosso próximo incentivo. Faltam apenas R$16,78. Se você quer ajudar a bater esse incentivo, exclamação doar. E essa doação vai direto pra Médicos Sem Fronteiras. Não passa nada aqui pela Brat. E a Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional, não governamental e sem fins lucrativos. Que oferece ajuda médica e humanitária a populações em situação de emergência. Em casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social. Então. E aí, Salgadinho. Difícil esse bônus? É, aqui deu um trabalhinho, tá? Mas vamos lá. Essa é a fase que eu mais gosto. Tanto do jogo, quanto da speedrun desse modo pacifista. Vou tentar executar ela legal aqui pra gente. A temática aí do índio. Uma morte. Aqui tem um timing, que se a gente pular certinho aqui, essa bomba não pega. Mas eu não consegui pular de volta. Mas é um problema a morte desse jogo. Nessa fase, eu vou ter que gastar esse continue, provavelmente. Aqui se dá uma coisa errada, já complica bastante. Nessa fase em específico, em vez de eu voltar no início da fase igual... Quer dizer, no meio da fase igual nas outras fases, o personagem volta andandinho ali do início da tela. O que complica mais ainda, já que eu quero estar adiantado, né? Vamos lá. Mais uma tentativa. Vou esperar essa bomba. Acho que vai ser melhor. Segunda bomba. Beleza, não morri. E aqui. Cuidado aqui, agora a gente vai baitar o tiro dos caras pra cima. Cuidado com os caras da faquinha. Ah, um tiro não foi pra cima. Isso foi um problema. Mas beleza. A pedra que spawnou ali matou todo mundo. Então liberou o caminho. Essa parte é bem difícil. Se não fizer a scriptada certinha. Mas beleza. Já contornamos. Chegamos na corda. Uma vidinha. Tô aceitando, né? Tô precisando legal aqui. Opa. Mais um. Tá. Chegamos no boss. Como a gente tem os upgrades, a gente consegue atirar bem rápido aqui. Então dá pra matar esse boss bem rápido. Preciso acertar esses tiros, né? Nossa, foi perfeito. Ele atirou junto. Salgadinho, aproveitando a perfeitinha. Tem tempo da doação? Temos. A gente vai ter essa animação agora pra próxima fase. Pode mandar. O Carioca Max, grande Carioca Max, fez uma doação de R$16,78. 3K Hype. Team Redondo. Alcançamos 3K. E com isso, o incentivo do Tissot foi batido. Agora ele vai ter que jogar Link to the Past com um hit e vai de vala. O nosso próximo incentivo é colocar o nome no link do Tissot. Faltam apenas R$500 pra gente bater esse incentivo. E quem vai escolher é o chat. Olha que bacana. 3K Hype, né? Agora mais uma fase de cavalo. Essa daqui é mais complicada ainda, que é a primeira que a gente passou. Aqui a bala dos caras já estão bem mais rápidas. E eles atiram bem close aqui. Por exemplo, esse aqui agora que é difícil. Ah, deu dois tiros, né? Deu dois tiros bem seguidos ali. Então, muito difícil de manter o upgrade aqui dessa fase. Mas seria ideal pra gente fazer a kill certinha no boss ali. Tendo duas vidas aqui, eu acho que a gente consegue ainda passar o restante dessa fase. Tentar executar aqui legal. A parte de cavalo acabou. E agora tem mais uma partezinha no chão. A gente aguarda aqui. Ok. Eu tenho que ficar de olho... Ah, tem um cara escondido atrás da árvore ali, ó. Eu tava agachado, esse tiro não era pra pegar, velho. Mas por alguma razão ele pegou. Vambora. Tem uma vida no caminho aqui, escondida. Eu vou precisar dela. Acho que dá tempo ainda da gente chegar no boss. Ah, bomba. Ok, ele jogou uma só e vai embora. Ah, vou ter que fazer de novo. Felizmente quando comete um erro... Ih, meu último continue. Última tentativa. Vambora. Só faltam duas fases, né? Basta eu passar essa daqui, eu vou ganhar uma vida. Com a pontuação. E a gente consegue fazer a última fase... Se eu conseguir conservar algumas vidas. Espero conseguir concluir aqui esse desafio, né? Lembrando que essa run é uma run bem perigosa, né? Como vocês podem ver. Ela não é muito fácil de concluir em uma try só. Então... Estou aqui na... Na coragem aqui de tentar concluir isso aqui em uma try só. Repetindo o processo. Aqui eu consegui desviar do tiro certinho. Não foi possível. Uma vidinha. Nossa, essa passou raspando. Se eu pular, seria pior, né? Vamos lá, três vidas. Tem que executar tudo certinho aqui. O cara atrás da árvore ali. O cara da bomba. Beleza. O cara atrás da árvore, ele é complicado, né? Tá. Perdi uma vida. Vou conseguir recuperar uma vidinha aqui. Certo. Tá. Tem iframes aqui. Tem iframes aqui também. Ok. Chegamos no boss. Duas vidas. Tristeza, né? Eu morri na cara do boss ali na... Na tempinho anterior. O cara jogou bomba. Com cuidado aqui. O nervosismo já tá batendo, né? Beleza. Eu vou ganhar uma vida. Eu tenho duas vidas pra fazer essa última fase. Isso aí, Yuri Salgadinho. Isso aí é com emoção. No momento ainda não temos nenhuma doação nova, mas gostaria de fazer uma pergunta pro nosso Eximio Runner. Salgadinho, quando foi a primeira vez que você jogou Sunset Riders e quando que você se interessou pela fazer a speedrun do jogo? Cara, eu joguei isso quando eu era criança, eu não lembro exatamente quando, mas foi na vez aí que a gente jogou vários jogos ali. Acho que eu cheguei a alugar essa fita na época quando eu era criança também, mas a speedrun foi recente, né? Junto com essa ideia do pacifismo. Nossa, eu quase morri. Espera aí que agora... Agora ficou complicado aqui a situação. Ok. Ah, não... Foi quase, foi quase. Vamos ver. Se eu consigo levar aqui, vou ter que jogar devagar. Tentando reagir às bombas mesmo. Ok. Peguei os iFrames aqui pegando o item. Ah, o cara atirou pra cima, né? Ok. Tá. Eu preciso... Eu vou ter que fazer um backup aqui, meus amigos, pra gente concluir. Que é chamar o Steve, né? Só que o Steve, ele não é muito pacifista, né? Felizmente, o desafio a gente não conseguiu concluir. Então, esse vai ser o nosso backup aqui, só pra gente fazer a conclusão. Infelizmente, todas as vidas foram embora. Então, a gente vai seguir aqui com o Steve, de segundo player. Porque ali daria game over, né? Infelizmente. Essa run é bem difícil. Mas eu gostei da tentativa aqui de fazer em uma try. Em um evento. Eu poderia estar atirando nos cara, né? A gente já matou o... Já matamos aqui o desafio, infelizmente. Mas agora a gente só vai concluir, então, com o Steve. Mas eu espero que vocês tenham curtido a vibe, né? É um desafio... Semelhante a Retro-Activements, eu diria. Acho que tem desafios, assim, semelhantes, né? Estão me dizendo aqui pra eu não dar ideia pro Retro-Activements. Porque colocar aqui esse tipo de desafio lá, como desafio válido ali pra fazer do Retro-Activement, vai ser um probleminha. Vamos lá, a gente tem essa vidinha aqui então pra gente concluir. Ah, minha última vida. Ah, não, tem mais uma. Você que era a última? Tava olhando pro lado esquerdo. Ah, agora foi a última. Tá, vamos tentar... Essa fase agora a gente vai fazer sem ser o Pacificist. E a gente vai concluir rapidinho. Start aqui. E vamos voltar pro Cormano, então. E aí, pelo que o Ritz falou aqui, inclusive, né? Sob meu interesse de fazer a speedrun, eu acabei trazendo esse desafio, né? De passfist pra fazer. E acabei achando interessante, né? Já que a speedrun desse jogo, ela teoricamente é mais fácil de fazer as fases, né? Não tem muito um desafio aqui. Pois você consegue facilmente, na maior parte do jogo, só passar atirando. E todos os inimigos não se tornam um problema, né? E aí, fazendo esse modo que você não atira nos inimigos, que eu vi que é possível fazer, né? Acabou trazendo um desafio de... De dificuldade, né? E aplicando juntamente a speedrun. Então, essa foi a minha ideia a princípio, pra poder fazer a speedrun desse jogo. Mas eu acho bem interessante, sim, a execução aqui das boss fights desse jogo. Recomendo bastante aí a categoria de N% do jogo também. Na verdade, a pacifista, ela é bem complicada, né? Só recomendo quem curte esses desafios mesmo, porque acaba sendo uma vibe bem diferente. Vamos tentar executar esse boss agora, então. Agora eu vou pegar o safe spot que eu poderia ter pegado antes, mas eu acabei não fazendo, né? Mas aqui a gente tem uma posição. Deixa eu só voltar aqui. Uma posição que você fica meio que invulnerável. Caramba! Só que eu preciso eliminar os inimigos aqui que estão atirando, porque o momento que eu pulo... É, eu acho que não vai dar certo. Vou ter que fazer o casual mesmo. Vamos lá. O ideal é com o primeiro player, a gente chega ali com... A gente chega ali na posição bem fácil, porque a gente já spawna ali do lado, né? Só matar os capangas aqui, pra gente fazer rapidinho. Caramba, não para, né? Será que os capangas só param depois que quebram esse treco? Caramba! Ah, eu tenho uma ideia do que pode ter sido. Até porque a gente está fazendo um backup, né, de conclusão. Infelizmente eu não consegui concluir o desafio. Mas, pelo visto, quando a gente coloca o segundo player pra jogo, o negócio fica mais difícil, né? Acho que faz sentido isso. Se ele ficar nesse ritmo comigo, perfeito. Beleza. Eu vou esperar aqui em cima, porque tem a chance dele começar com o rasteiro, né? Na real, eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Vamos lá. Eu tô indo bem safe aqui, só pra gente concluir, não ter que fazer isso tudo de novo. Eu tô indo bem safe aqui, só pra gente concluir, não ter que fazer isso tudo de novo. Ah, eu não acredito, cara. Vamos lá. Difícil fazer ele casual e interessante essa ideia. Eu não tinha percebido que a dificuldade meio que aumenta com o segundo player, né? Porque a quantidade de inimigos ali da última fase foi bem superior. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, de tempo. Tá tranquilo, Yuri Salgadinho. A gente tá batendo exatamente vinte e nove minutos, nosso teammate é de quarenta e cinco. Estamos muito tranquilo ainda. Pode ir lá na calma. Vambora. Se a gente levar o upgrade vai ser bem mais fácil, né? Ok. Vamos de vibe de N%, né? Vamos economizar bala. O Cormando aí, nesse exato momento, mostrando que nem sempre a diplomacia é o caminho a ser seguido, né? Opa! Ok. Vambora. Eu não sei se essa posição funciona no lado direito, eu acho que não. Acho que só no lado esquerdo mesmo. Mas já vou buscar ela. Ah, não funciona, cara. Eu preciso buscar essa posição, senão vai ser bem difícil aqui. Tá. Eu não vou conseguir fazer isso, cara. Vambora. Eu não vou conseguir fazer a jogada scriptada. Cara, esse jogo... Essa é a posição. Só que meio que quando eu pulo aqui, diferente do... Diferente de quando você tá pulando... Ah, já foi minha última vida. Agora o último continue mesmo, hein? Vambora. Diferente do... Caramba, até perdi o que eu tava falando. Ali quando a gente pula... Ah, tá. A gente não fica invulnerável, né? Quando a gente tá trocando de posição, a gente não fica invulnerável pulando naquela posição em específico. Por isso que eu não consigo fazer isso com o segundo player de forma consistente. Porque se eu pular ali de qualquer forma, eu vou só morrer. Vambora. Bora lá, galera do chat. Todo mundo mandando aí seus Bless RNG pra poder abençoar aqui essa... Essa try do Yuri Salgadinho. Todo mundo mandando energia positiva. Vamo lá, Salgadinho. Cê consegue. Vamo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ah, que mentira que pegou, cara. É, provavelmente eu não vou conseguir concluir, velho. Infelizmente. Achei que esse backup seria suficiente. Não foi. É isso. Sinto muito. Não consegui concluir esse jogo. O caso óbvio desse jogo é bem difícil. Mas foi um desafio, assim... Eu, de fato, não esperava que eu não fosse conseguir concluir jogando com esse backup, né? Porque acaba que a gente treina mais a speedrun. Então, como o movimento ali deu errado, tentar fazer uma coisa diferente ali... Enfim, não foi possível. Mas espero que vocês tenham entendido essa mecânica do Passifish. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos, dessa parte que eu consegui trazer pra vocês aí. Valeu, guys. E um salve, salve e palma! Boa salgadinha!